Vamos lá, criançada! Erguendo as mãos pros céus pra adorar a Deus! Canta comigo assim! A árvore com vento, balance e se sacode Se curva como pode pra adorar a Deus A árvore com vento, balance e se sacode Se curva como pode pra adorar a Deus Erguendo as mãos pros céus, assim você e eu E tudo que tem fôlego vai dando glória a Deus Até o passarinho saindo do ovinho Já abre seu biquinho e vai dando glória a Deus Até o passarinho saindo do ovinho Já abre seu biquinho e vai dando glória a Deus Erguendo as mãos pros céus, assim você e eu E tudo que tem fôlego vai dando glória a Deus Erguendo as mãos pros céus, assim você e eu E tudo que tem fôlego vai dando glória a Deus Até a dona girafa tão longe aqui do chão Vai dando glória a Deus com aquele gargantão Até a dona girafa tão longe aqui do chão Vai dando glória a Deus com aquele gargantão Erguendo as mãos pros céus, assim você e eu E tudo que tem fôlego vai dando glória a Deus Erguendo as mãos pros céus, assim você e eu E tudo que tem fôlego vai dando glória a Deus É isso aí gente, tudo que tem fôlego vai dando glória a Deus É pra mim fazer Chuve, 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 faz o rio a correr Chuva, 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 cantando pra te louvar Chuve, 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 faz o rio a correr Chuva, 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 cantando pra te louvar Erguendo as mãos pros céus, assim você e eu E tudo que tem fôlego vai dando glória a Deus Erguendo as mãos pros céus, assim você e eu E tudo que tem fôlego vai dando glória a Deus Erguendo as mãos pros céus, assim você e eu E tudo que tem fôlego vai dando glória a Deus Erguendo as mãos pros céus, assim você e eu E tudo que tem fôlego vai dando glória a Deus Erguendo as mãos pros céus, assim você e eu E tudo que tem fôlego vai dando glória a Deus Erguendo as mãos pros céus, assim você e eu E tudo que tem fôlego vai dando glória a Deus Cristina, você sabe quantas são dez? Sei sim, Carol Como é que é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Conta comigo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vem comigo, criança Venham aprender a contar e a cantar Contando até dez, muitas coisas vão saber Prestando atenção, vocês vão logo aprender Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E o dez Mais uma vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove De trás pra frente Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Muito bem Um só Deus devemos ter Dois, oito, três, uma igreja, vamos ver Quatro estações Deus fez com sua mão Outono, inverno, primavera e verão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E o dez De novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove De trás pra frente Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Cinco dedinhos na mão Seis são as portas do meu violão Sete dias tem da semana pra passar Tempo de estudar e de gritar e de cantar Oito sempre lembra biscoito Nove faz lembrar que é preciso se esforçar Vamos estudar pra dez poder tirar Ao papai e à mamãe sempre agradar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E o dez Só mais uma vez, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove De trás pra frente Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Depois vem o quê? E o dez Tá muito bem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove De trás pra frente agora Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Viu como é fácil? Você já aprendeu! Segunda-feira Faça o dever de casa Mas só não faz o esquecer O que papai do céu Porque papai do céu Disse pra eu aprender Pois que primeiro a mim Que tudo eu dou para você Se eu não estudar? Se eu não estudar Não vou passar de ano Ser alguém Não basta ir à escola Eu tenho que exercitar também Eu falo e reclamo Mas a mãe da gente tem razão 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 Termino uma tarefa O dever da coisa é diversão Eu quero é pular corda E se me der em corda Eu pulo amarelinha Mas só não posso esquecer O que papai do céu Disse pra eu aprender Pois que primeiro a mim E tudo eu dou para você A palavra de Deus diz assim Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Pois serão acrescentadas Eu quero é pular corda E se me der em corda Eu pulo amarelinha Mas só não posso esquecer O que papai do céu Disse pra eu aprender Pois que primeiro a mim E tudo eu dou para você Eu quero é pular corda E se me der em corda Eu pulo amarelinha Mas só não posso esquecer O que papai do céu Disse pra eu aprender Pois que primeiro a mim E tudo eu dou para você Eu quero é pular corda E se me der em corda Eu pulo amarelinha Mas só não posso esquecer O que papai do céu Disse pra eu aprender E se me der em corda Era uma vez, uma ovelhinha quebrou sua perninha ao fugir. Fugiu do abrisco toda a rebeldia, fez malcriação pro seu pastor. O pastor amado saiu a procurar, deixou-nos vinte e nove a me esperar. Onde estará minha ovelhinha? Eu preciso encontrá-la. Ela deve estar presa em algum espinhal, machucada, ferida. Eu amo a minha ovelhinha, não vou deixá-la. Eu tenho que encontrá-la. Ah, se ela soubesse o preço que eu paguei por ela. Se ela soubesse o quanto eu a amo, ela não teria fugido de mim. Oh pastor amado, achou-se uma ovelhinha, toda machucadinha no espinhal. Oh pastor amado, achou-lhe. Oh pastor amado, achou-lhe. Tô bom ela em seus braços, eu ouço as feridas. Livrando ela também do mal. Não, não, construa sua casa na areia Não, não, construa na beira do mar Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique A tempestade a vai derrubar Não, 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 construa sua casa na areia Não, não, construa na beira do mar Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique A tempestade a vai derrubar A rocha é o lugar de construir Um alicerce forte que não vai cair As tempestades vão e vêm Mas a paz de Cristo tu tens A rocha é o lugar de construir Um alicerce forte que não vai cair As tempestades vão e vêm Mas a paz de Cristo tu tens Não, 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 construa sua casa na areia Não, não, construa na beira do mar Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique A tempestade a vai derrubar Não, 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 construa sua casa na areia Não, não, construa na beira do mar Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique A tempestade a vai derrubar A rocha é o lugar de construir Um alicerce forte que não vai cair As tempestades vão e vêm Mas a paz de Cristo tu tens A rocha é o lugar de construir Um alicerce forte que não vai cair As tempestades vão e vêm Mas a paz de Cristo tu tens Ué, cadê o castelo de areia? Veio a tempestade e derrubou tudo É por isso que nós temos que construir a nossa casa Sobre a rocha firme que é Jesus Não, não, construa sua casa na areia Não, não, construa na beira do mar Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique A tempestade a vai derrubar De novo Não, não, construa sua casa na areia Não, não, construa na beira do mar Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique A tempestade a vai derrubar A rocha é o lugar de construir Um alicerce forte que não vai cair As tempestades vão e vêm Mas a paz de Cristo tu tens A rocha é o lugar de construir O alicerce forte que não vai cair As tempestades vão e vêm Mas a paz de Cristo tu tens Não, 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 construa sua casa na areia Não, não, construa na beira do mar Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique A tempestade a vai derrubar A rocha é o lugar de construir Um alicerce forte que não vai cair As tempestades vão e vêm Mas a paz de Cristo tu tens A rocha é o lugar de construir O alicerce forte que não vai cair As tempestades vão e vêm Vem cá, minha abelhinha linda Dindidus Eu tenho Jesus A minha vida é doce Tem que ser gostoso Sai do coração Cada palavrinha enfeitada com glacê Aquele casadinho somos nós, eu e você Zoizou, zoizou, faz a abelhinha Zoizou, zoizou, levando ao Deus do céu Zoizou, zoizou, em volta da florzinha Zoizou, zoizou, que nem um carrossel Zoizou, zoizou, faz a abelhinha Zoizou, zoizou, levando ao Deus do céu Zoizou, zoizou, em volta da florzinha Zoizou, zoizou, que nem um carrossel A nuvem lá no céu parece algodão doce A lua escorre o mel, pinga aqui na minha mão O arco-íris lembra um pirulito colorê Bem doce e com afeto eu vou cantando pra você Zoizou, zoizou, faz a abelhinha Zoizou, zoizou, levando ao Deus do céu Zoizou, zoizou, em volta da florzinha Zoizou, zoizou, que nem um carrossel Zoizou, zoizou, faz a abelhinha Zoizou, zoizou, levando ao Deus do céu Zoizou, zoizou, em volta da florzinha Zoizou, zoizou, que nem um carrossel Zoizou, zoizou, faz a abelhinha Zoizou, zoizou, louvando ao Deus do céu Zoizou, zoizou, em volta da florzinha Zoizou, zoizou, que nem um carrossel Zoizou, zoizou, faz a abelhinha Zoizou, zoizou, louvando ao Deus do céu Zoizou, zoizou, em volta da florzinha Zoizou, zoizou, que nem um carrossel Zoizou, zoizou, faz a abelhinha Zoizou, zoizou, louvando ao Deus do céu Zoizou, zoizou, em volta da florzinha Zou, zou, zou que nem um carroção Zou, zou, zou faz a abelhinha Zou, zou, zou amando ao Deus do céu Zou, zou, zou em volta da florzinha Zou, zou, zou que nem um carroção Zou, zou, zou faz a abelhinha Zou, zou, zou amando ao Deus do céu Cristina, meu, os pescadores de homens usam minhoquinhas? Claro que não, Claudinho! É, aquelas marronzinhas, redondinhas, todas cheias em igreja. Não, Flavinha, nada disso! Os pescadores de homens usam a palavra de Deus! As minhoquinhas são de Jesus? A minhoquinha vive lá debaixo Todo dia ela come terra Nhaque, 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 nhaque Porque a terrinha é seu alimento Se ela não comer, ela morre de fome Ela é muito útil para o nosso solo Onde são plantadas todas as sementes E todas as plantinhas que delas nascerão Serão sempre amigas A minhoquinha Cante comigo! Todas as plantinhas são de Jesus Todas as minhoquinhas são de Jesus Todos os bichinhos são de Jesus Todas as criancinhas são de Jesus Assim todos os bichos do nosso planeta Tem seu lugar, sua casa pra morar Pois Deus nosso Senhor criou tudo perfeito Criou todos os bichos E a minhoquinha Criou todos os bichos do nosso planeta Tchau!